Fala aí, galera! Voltamos hoje aqui com Filipe Skies, tá? E hoje a gente vai direto ali enfrentar o Ender Dragon do portal que a gente fez ali no último episódio, né? Pra quem não viu, no último episódio a gente fez aqui o portal pro The End e a gente vai pra lá hoje. E como muitos de vocês também falaram, tá? Existe outra forma de ir pro The End aqui, que ele até fala, né? A gente pode fazer os portais ou a gente pode fazer o foguete do Ad Astra. Mas eu escolhi fazer os portais pra dar uma diferenciada. A gente tá trabalhando bastante com a Diastra aí nos últimos vídeos, né? Nas últimas séries que a gente teve. Então, fiz os portais aqui e a gente vai pra lá hoje, tá? Só que eu quero fazer um teste aqui primeiramente com vocês. Porque eu tava dando uma olhadinha aqui nas magias que a gente tem aqui no Earth Novel. E seguinte, mano. Eu tenho uma magia muito boa, que eu sei que ela é muito boa. Que no caso é a magia do nível tier 3 somente, que é essa daqui, ó. Lightning. Eu sei que essa magia é muito, muito forte, tá? Mas, né? A gente precisa aí do nível tier 3, então deixa quieto. Eu tava olhando aqui as magias tier 2. E a gente tem essa magia aqui, ó. O Windshear. Que ela lê o seguinte. Ela dá dano em inimigos que estão no ar. Aumentando esse dano aí conforme a maior altitude que o bicho tá voando. Até no máximo de 10 blocos, tá? Ou seja, o Ender Dragon voa. E essa magia parece ser bem forte contra ele. E eu vou testar. Vamos fazer ela aqui, então. A gente precisa fazer o quê? 3 espadas de ferro e 1 Air Essence. Eu poderia fazer a Air Essence, mas eu também tava olhando aqui nas magias, ó. Aqui nas missões, na verdade. A gente ganha essa Air Essence em algum lugar aqui, mano. Ganha não? Aqui, ó. A gente tem que fazer um braseiro e qualquer um desses tablets aqui, tá? Então, vou fazer esse tablet aqui rapidinho. E fazer o braseiro aqui também. Aqui, ó. Tablet of Burrowing. Nem sei pra que que serve, mas tá feito. E aqui agora também o nosso braseiro. A gente completa a missão e ganha aqui bem facilmente, ué. Alguns momentos depois. É, tentei fazer o ritual ali usando o braseiro. Não deu muito certo, então bora fazer aqui do jeito convencional mesmo. Eu não sei se faltou alguma dependência dessas missões aqui atrás, tá vendo? Mas, tá ligado? Pra evitar ali a dor de cabeça, vou fazer na mão aqui a nossa Air Essence. Mesmo que já tá pronta aí, ó. Bem rapidinho, né? Quis fazer um negocinho diferente, mas não rolou muito bem, não. Mas, então, tá. Bora vir fazer aqui a nossa Wind Sheer. Rapidinho. Só tá com essa galera aqui em cima. Como sempre, muito, muito bonito. E tá aqui, ó. O nosso Wind Sheer. Tá? Vou colocar o nome aqui, ó. De ventinho. Pra gente saber que essa aqui é a nossa magia de vento. E ela é o quê? Ela é um projectile. Vamos ver aqui, ó. Ventinho. Eu acho que é um projétil, mano. A gente pode testar. Deixa eu ver. Foi mal, carinha. Você foi o escolhido, tá? Tá. Deu bastante dano, eu acho. Acho que tá bom. Essas abelhinhas aqui. Deixa eu ver também. A abelhinha vai tomar isso aqui, né, mano? Vou nem testar pra elas não ficarem pistolas comigo, velho. Mas, aparentemente, funciona, tá? A gente ainda pode dar uma melhorada. Colocar uns Amplify aqui. Que isso daqui, né? Opa. Isso aqui é no Firework, não, mano. Eu quero aqui no ventinho. Aqui, ó. Dá uns Amplify. E... Ok, eu acho, né? Desse jeito tá muito bom. Gasta... Nem gasta tanta mana assim. E... Vamos testar, vamos testar. Só que, antes de ir pra lá, obviamente, eu vou fazer um Glass Bottle aqui. Uns Glass Bottle pra gente. Vocês estão ligados que a gente ocupa bastante do... Do bafo de dragão, né? E, sinceramente, mano, eu acho que é isso. A gente pode ir lá pro The End agora. Ver como que é. Ver se é. Como eu disse, o Skyblock. Ou como que é, né? Se tá alguma coisa diferente. É, é isso. Bora lá. Não. Primeiro, eu vou fazer um arco. Cara, eu não sei se isso aqui vai funcionar. Então, eu vou fazer um arco aqui. Normalzão mesmo. Tá ligado? Só pra caso dessa minha estratégia não der certo, eu tenho um segundo plano aí, né? Imagina chegar lá e não dar certo, velho. Aqui, ó. Tem bastante flecha. Beleza, agora sim. Bora pro The End, mano. Eu entrei até sem querer aqui. Tá? Estamos aqui no The End. Bonito. Bonito pra caramba. E aparentemente é o The End normal. Ó o dragão já atacando bapho na gente. Coisa louca. Que isso, mano. O dragão tem três cabeças, velho. Que massa, cara. Na moral mesmo. Que da hora. Toma ventinho. Errei. Ativar o jetpack aqui. Quero só testar o dano só, dragão. Vem cá. Nossa, não dá nada de dano, velho. Não dá nada de dano, velho. Tá, beleza. Bora destruir essa gala. Nossa, não dá nada de dano, velho. Ah, esse jetpack é ruimzão de controlar, velho. Sai, dragão. Ih, ele me pegou. Que massa, mano. Tá diferente a batalha. Gostei. Gostei, pra ser sincero, mano. Ó, toma. Ai, quase. Ali eu ia, tá? Olha que da hora, mano. Caramba. Tô feliz. Tá um pouquinho diferente do Andy, mano. Gostei. Então, só bora vir aqui. Pegar um pouquinho desse bapho. Ó. Bichinho diferente também. E um... Um boss do Apoteosis aqui. Não, cara. Não agora, mano. Que bichinho bonitinho, velho. Undead Enderling. Massa. Vambora. Não, até que... É, dá um daninho legal. Só que a gente não tem tanta mana. Tá ligado? Mas até que é... Tá. É, dá um daninho. Dá um daninho, sim. Melhor que o arco, com certeza. Tá bom, né? 31 bapho de dragão. Acho que já... Ô, meu Deus. Os dragãozinhos, velho. Que bonitinho. Doiudo, tá ligado? Que massa, velho. Falei, ué. Tá tacando ovo, mas granada? Que pira é essa, mano? Ah, não. Era os filhotinhos dele. Coitado, velho. E acabou mais, velho. Olha os dragãozinhos aqui, velho. Queria pegar um como pet, mano. Uma bonitinha. Mas foi mal, dragãozinho. Tamo junto, velho. E acabou. Lá foi-se. O Ender Dragon. Chegou perto da range da minha espada, fi. Não perdoe ainda, tá? A espadinha aqui tá muito forte. Tá com o ataque speed meio bugado, como eu falei pra vocês. Mas é isso, galera. Foi de berço o querido Ender Dragon. Só vamos pegar o ovo dele aqui rapidão. Beleza. E agora eu vou dar uma pequena explorada aqui no The End, beleza? Quero ver o que tem por aqui. O que a gente encontra de novo. Quero dar uma explorada nas End Series que tem por aqui também. Porque é sempre bom explorar, né, mano? Eu vou fazer o quê? Eu vou desligar o jetpack e vou ir de Elytra mesmo, mano. Gostei bastante da Elytra. Tá bem divertido de usar, então eu vou ir com ela. Deixa o jetpack pra depois. E falei, né, mano? A gente que joga com mod não tá tão acostumado a usar Elytra, velho. Então sempre que eu tenho oportunidade eu uso. Porque pra mim, né? Pra gente é um negócio diferente, né, cara? Mas sério mesmo, ó. Que ambientação legal desse The End aqui, tá? Ficou muito massa. Esse negócio parece uma aurora boreal, mano. Muito, muito massa. E beleza, cheguei num lugar um pouco diferente. Golem Altar. E tem uns Infused Endstone Bricks. Bem diferente esse negócio aqui. Mas deixa eu ver aqui, rap, é um baú, né? Enderling Scrap. Um pouquinho de Choros Fruit. Choros Fungos, etc. É, tá bom, né? Nada de muito... Diferente, não. Uh, Fading Block, mano. Isso aqui é massa, hein? Dá pra levar? Dá pra levar, beleza. Isso aqui parece aqueles blocos da Twilight, tá ligado? Fading Block, muito bom, mano. Dá pra fazer umas construções bem daora com isso daqui. Beleza. Uma Endstone convencional aqui agora. Bora dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa de diferente. Primeiramente, primeiramente aqui, obviamente, no barco voador. Aqui onde a gente consegue nossa primeira cabeça de Ender Dragon. Chega mais. Tamo junto. Aqui, nossa Elytra, beleza. Uh, Fire Eat Ingot do Elemental Craft. Interessante. Já gostei, já. Tenho certeza que isso daqui vai dar um... Vai poupar um tempo pra gente muito grande depois, mano. Maravilhoso. Bastante coisinhas aqui do Elemental Craft, tá vendo? Legal, velho, legal. Isso aqui, como eu disse, vai dar um adianto bem grande pra gente. Quando a gente começar a mexer aí com o próprio, né? Ó, tem mais um lugar daqueles aqui. E tem bastante coisa diferente, velho. Bastante, bastante mesmo. Vou levar tudo, depois a gente se entende lá. Ver o que é útil, ver o que não é útil, tá ligado? Enquanto isso, eu vou levar tudo. Vou passar limpa nesse lugar aqui, velho. E é isso, galera. Enfrentamos o Ender Dragon. Foi bem, né? Tranquilo, como vocês viram. A gente deu uma explorada. Achamos bastante as coisas boas, né? Que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Mochila completamente cheia. Bastante coisa do Elemental Craft. Que eu vou começar em breve. Porque eu acho que vai ser bem interessante, né? O Elemental Craft. Agora que a gente já tem acesso aqui aos Cerces, né? Aos elementos dele. E a gente achou, cara. Como eu disse, bastante coisa bem interessante, tá? Como eu disse, bastante Fire Eat. Que já dá um avanço bem bom no Elemental Craft. Armaduras. Bastante coisas encantadas aí do Apoteoses, né? Mas isso a gente vai dar uma olhadinha somente depois, beleza? O que eu quero mostrar pra vocês aqui é essa missão aqui, ó. Tá concluída. E a missão aqui do Dragão. Que ele até fala que é o... Trigon. Acho que é o Tree Dragon, tá ligado? Três dragões. Não tinha percebido isso, mas é o Trigon. Ele entrega aqui pra gente o Ender Dragon Data Model do Hostile Neural Network. Então se a gente quiser farmar coisas de Ender Dragon, a gente pode agora tranquilamente, tá? Mas eu vou pegar tudo aqui, eu não vou dar uma, né, muita olhada nisso aqui não. E aqui a parte da progressão, só falando pra vocês também, que a gente agora, que enfrentamos o Trigon, né? A gente tá livre pra fazer o que a gente quiser no Modpack. E ele fala pra gente dar uma olhadinha nas tasks aí, nas missões, né? De Overpowered, que é essa parte aqui final, que são os desafios aqui pra gente, tá? Então a parte da progressão em si está finalizada, beleza? Mas obviamente a série não acabou por aqui, a gente vai fazer bastante coisa, focando bastante, bastante nessa parte do Endgame aqui, beleza? Falando pra vocês, tem algumas coisas aqui que a gente já consegue fazer, inclusive, tá? Por exemplo, um Mana Tablet. Eu consigo já esse Mana Tablet, mano. Vou deixar ele enchendo lá, rapidinho. Aqui, pega ele aqui, deixa ele enchendo aqui mesmo, tá? Daqui a pouquinho ele tá pronto. Tem outra coisa que a gente consegue fazer, que é aqui, ó, nas nossas Esmeraldas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de Fortune, mano. Tá, eu não tenho Fortune, mas não tenho... Problema. Meu amigo, cara. Eu não tinha visto, véi. Oh, meu amigo. Ah, não, cara. Ai, ai. Já volto. Beleza, não tem problema. Vou tirar só as clusters aqui, né? Das nossas ametistas. E deixa eu ver uma coisa, mano. Essa picareta, ela fala ali, ó, que ela tem o Grove, né? Que os crops, né? As plantações que estão por perto, elas crescem mais rápido. Será que isso funciona pras ametistas também? Eu acho que não, né? Eu acho que não, mas tá. Deixa eu tirar essas ametistas daqui. Lembrando que eu tô com Silk Touch, então tá tudo certinho. Aqui, ó, temos 17 budding ametistas. E eu peguei elas porque aqui na missão a gente precisa de 16, tá? Então, beleza. Já concluí, tá certinho. Ele consome todas, tá? Só deixando bem claro aí pra vocês. Então, a gente vai perder aquilo ali mesmo, tá? Mas eu já tenho outras aqui, né? Postas pra crescer, então tá de boas. Deixa crescendo aí. Daqui a pouquinho elas se transformam, né? Mano a tablet aqui também. Já tá certinho. Já posso vir aqui e entregar uma na tablet. Beleza. Ele também some da nossa mão, tá? Então, perdemos. E faltam duas coisas aqui que são um pouquinho complicadas, né? Como, por exemplo, o Precision Mechanism, que a gente não começou a fazer quase nada do Mechanism, né? Então, isso aqui vai ficar pra depois, nos próximos episódios aí. E a gente tem aqui 128 Netherite Ingot, tá? Deixa eu ver o que eu tenho de Netherite já, mano. Ó, eu tenho 11 aqui. Aqui dentro tem mais alguma coisa? Não, acho que eu peguei já. Dentro da minha própria mochila tem alguma coisa? Não, só tem as armaduras aqui de Netherite, beleza. Aqui nas nossas Meshs eu tenho 136 Netherite Scraps. Vamos ver se dá pra fazer já com tudo isso? Deixa eu pegar um Zorinho aqui também. E tá. Deu 45, mano. Caramba, isso é pouquíssimo, pouquíssimo, velho. Ó, deu 54 de 128. Quase 50%. Mas tá, beleza. Isso aqui a gente vai fazendo ao longo do tempo. É só deixar as nossas civis lá atrás trabalharem, né? Outra coisa, galera. Só mostrando aqui pra vocês. Eu não entrei muito em detalhes nisso. Mas tem umas coisas bem interessantes aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Porque realmente vale muito, muito a pena, tá? Como o exemplo aqui, galera. No final desse capítulo. Que seria o capítulo 3 aqui, digamos, né? Aqui, ó. Nessa última missão. A gente ganha um Creative Blaze Cake. Blaze Cake, pra quem não manja, é aquela pira de... De dar o Blaze Cake pro Blaze Burner, né? Pro Blaze que tá lá no Blaze Burner. E como ele é Creative, ele não gasta, tá? Então isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom porque daí os nossos Blaze's, eles vão ficar, tipo, tunados a todo momento. Isso aqui não gasta. Isso aqui é muito roubado, tá? Aqui, ó. No comecinho do quarto capítulo. A gente ganha uma Creative Mana Pool do Botânia. Ou seja, a gente vai ter, literalmente, Mana Infinita, tá? A gente só tem que entregar, ó. Swift Alloy, Dash Ingot e Terra Steel Ingot, tá? A gente ganha uma Mana Pool Creative aí do Botânia. Dentre outras coisas, como, por exemplo, o motor aqui do Create. Os elementos criativos do Elemental Craft. Junto com uma Creative Energy Cell aqui do Applied, tá? Um livro criativo do Air Snowball. Um jetpack criativo também. Uma Cersei Jar também do Air Snowball Creative, tá? E aqui no final, um Creative Disque aí do Refined, né? Então, tem bastante coisa. Essas missões aqui vão ajudar bastante a gente, né? Então, é bem legal você ir fazendo elas, né? Por exemplo, uma coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Eu preciso fazer o Precision Mechanism aqui do Create. Eu vou vir aqui nas missões do Create e vou ir fazendo as duas missões juntas, tá ligado? Vou ir avançando no Create e vou ir fazendo as missões ali do nosso desafio do Endgame, beleza? Eu acho que vai ficar bem legal, acho que vai ficar bem interessante essa progressão aqui que a gente vai fazer. Mas, pra ir encerrando o vídeo, galera, bora fazer um negocinho aqui, já que a gente tem uns Gaia Spirit sobrando. Temos nove no total, então eu vou pegar quatro desses carinhas. Vou fazer mais um Terra Steel aqui pra gente, tá? Quando você tem, mano, a sobrando é rapidão, né, mano? Vou vir aqui, vou misturar um Terra Steel com Gaia Spirit e vou fazer o Gaia Spirit Ingot, tá? O Gaia Spirit Ingot, galera, ele serve pra algumas coisas aqui nesse modpack, tá? Primeiro, a gente pode invocar a Gaia nível 2, que é o que eu vou fazer agora, tá? Mas, só mostrando aqui pra vocês, a gente pode misturar com algumas coisinhas aqui no Gaia Agglomeration Plate pra tá fazendo o Gaia Steel Ingot. E com o Gaia Steel Ingot daí, a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes, né? Alguns petrechos aí do Botanic Editions e só, pra falar a verdade, que é bem útil, né? O resto, ó, não vale muito a pena não, tá? Isso aqui a gente vai ver depois, eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque é uma coisa um pouquinho mais avançada, então eu só vou vir aqui e, toma, vamos enfrentar... Ah, tá bugado ainda, sério mesmo? Mas tá, deixa eu pegar aqui a magia de cura, beleza? E bora enfrentar essa Gaia nível 2, vamos ver se nós estamos potentes. Eu só tenho que tirar os shaders, então vou dar uma agilizada no vídeo aí de novo, tá? É, eu acho que não dá não. Cara, eu não sei se eu li errado, mas parece que eu tomei um dano muito forte no final ali, tava indo tudo de boas. Eu tava conseguindo até batalhar com ela, tava me curando ali, etc. Mas parece que eu tomei um dano do nada muito forte, velho. Eu vou tentar até olhar na gravação ali pra dar uma olhadinha, pra ver se foi isso mesmo. Mas essa batalha aí contra a Gaia, galera, a gente vai fazer no próximo episódio então, beleza? Já deixou o objetivo marcado aí? Melhorar essa armadura, melhorar nossas magias, pra gente poder enfrentar essa Gaia um pouco mais tranquilamente, né? Mas no mais, galera, é isso aí. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia no vídeo aqui de hoje. No mais, a gente se encontra aí no próximo episódio e na live, assim que tiver. Mas é isso, no mais eu fico por aqui. Valeu, falou e eu fui.